CREMOZINHO DO FORRÓ Esta música eu quero oferecer a toda a galera de Bonfinópolis de Minas É CREMOZINHO DO FORRÓ, hein? Segure aí! Tô, 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 bebi Tô, 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 bebi Tô, 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 doidão Bebê cachaça e caí no porrozão Tô, 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 bebi Tô, 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 bebi Tô, 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 doidão Bebê cachaça e caí no porrozão Bebê cachaça É bom demais Não tem coisa melhor Do que o porro de Minas Gerais Nós bebi cinquenta e um E velho barreiro O uísque geladinho Porque somos botequeiro E pro boteco Tomar um bolinho Bebê e dança forró Ao som do CREMOZINHO Tô, 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 bebi Tô, 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 bebi Tô, 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 doidão Bebê cachaça e caí no porrozão Tô, 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 bebi Tô, 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 bebi Tô, 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 doidão Bebê cachaça e caí no porrozão Te convido pra cantar comigo Tô, 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 bebi Tô, 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 bebi Tô, 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 doidão Bebê cachaça e caí no porrozão Bebê cachaça É bom demais Não tem coisa melhor Do que o porro de Minas Gerais Nóis bebe pinga E velho barreiro O uísque geladinho Porque nóis é burro tequeiro E pro boteco Beber e cantar Dança forró Ao som do chamegar Tô, 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 bebi Tô, 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 bebi Tô, 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 doidão Bebê cachaça e caí no porrozão Tô, 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 bebi Tô, 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 bebi Tô, 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 doidão Bebê cachaça e caí no porrozão Eu acho que eu já tô ficando é ver bem cremosinho É cremosinho do forró, hein É paixão demais Eu quero mandar um abraço aqui pra banda Remelê Chubal demais, hein Alô, William Lima Aquele abraço, meu garoto, hein Vai, vai, vai CREMOSINHO DO FORRÓ Segura aí É cremosinho do forró, hein O meu amor foi embora Me deixou aqui sofrendo Só que eu estou querendo E ela volta Se dou falta dos seus carinhos Daquela coisinha dela Se dou falta dos seus carinhos Que ela me dava Pra fazer amor com ela Se ela voltar Eu parte, bebê Se ela voltar Eu parte do mar Se ela voltar Eu não vou mais sair Só pra ficar com ela Se ela voltar Eu paro de beber Se ela voltar Eu paro de domar Se ela voltar Eu não vou mais sair Só pra ficar com ela É paixão demais Eu quero mandar um abraço aqui para meu primo José Afonso, hein Aquele abraço, garoto Segura Vai, vai, vai O meu amor foi embora E deixou aqui sofrendo Só que eu estou querendo E ela voltar Se dou falta dos seus carinhos Daquela coisinha dela Se dou falta dos seus castigos Que ela me dava Pra fazer amor com ela Se ela voltar Eu parte, bebê Se ela voltar Eu parte do mar Se ela voltar Eu não vou mais sair Só pra ficar com ela Se ela voltar Eu paro de beber Se ela voltar Eu não vou mais sair Só pra ficar com ela Eu não vou mais sair CREMOZINHO DO FORRÓ Eu fui pro Mato Grosso, para a Trabalha Fiquei contente bem na hora do janta Uma panelada de frango com vique Quase me acabo, não queria mais parar Eu fui pro Mato Grosso, para a Trabalha Fiquei contente bem na hora do janta Uma panelada de frango com vique Quase me acabo, não queria mais parar Eu nunca tinha comido um pique tão grandão Eu nunca tinha lambido um pique tão gostoso Eu nunca tinha chupado um pique tão cheiroso Eu pegava ele, lambia e passava a mão Eu nunca tinha pegado um pique tão grandão Eu nunca tinha comido um pique tão gostoso Eu nunca tinha chupado um pique tão cheiroso Eu lambia ele, chupava e passava a mão, hein? Vai, 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 tiqui, tiqui, tuc, quero mandar um abraço aqui pra minha amiga Rosana Hermani De Brasilândia, de Minas, hein? Alô, Rosana, vai, 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 segura aí Eu fui pro Mato Grosso, para trabalhar, fiquei contente bem na hora do jantar Eu é panelada de frango, eu fiquei, mas se me acabo não queria mais parar Eu fui pro Mato Grosso, para trabalhar, fiquei contente bem na hora do jantar Eu é panelada de frango, eu fiquei, mas se me acabo não queria mais parar Eu nunca tinha comido um pique tão grandão, eu nunca tinha lambido um pique tão gostoso Eu nunca tinha chupado um pique tão cheiroso, eu pegava e lambia e passava a mão Eu nunca tinha pegado um pique tão grandão, eu nunca tinha comido um pique tão gostoso Eu nunca tinha chupado um pique tão cheiroso, eu lambia e ele chupava e passava a mão, hein? É cremosinho do forró, hein? No volume 2 Vai, vai, vai Segura aí É mais ou menos assim Cremozinho do forró Não é batom, mas tá na boca da galera Eu que é fulé, 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 fulera comigo, mulher Mais do que é fulé, 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 fulera comigo, mulher Mais do que é fulé, 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 fulera comigo, mulher Mulher é comigo, tem que fazer sacanagem Pegar no meu cangote e me falar bobagem Eu tiro a sua roupa e te beijo todinha Você fica assanhada e toda molhadinha Eu tiro a sua roupa e te beijo todinha Você fica assanhada e toda molhadinha Tu quer pular, pular, pular Mulher é comigo, mulher Mas tu quer pular, pular, pular Mulher é comigo Tu quer pular, pular, pular Mulher é comigo, mulher Mas tu quer pular, pular, pular Mulher é comigo Quero mandar um abraço aí com meu amigo Rodrigo Ramos, hein Na bolé do seu caminhão, hein Aquele abraço, garoto Segura aí Vai, vai, vai Tu quer pular, pular, pular Mulher é comigo, mulher Tu quer pular, pular, pular Mulher é comigo Mas tu quer pular, pular, pular Mulher é comigo, mulher Tu quer pular, pular, pular Mulher é comigo Tu quer pular, pular, pular Mulher é comigo, tem que fazer sacanagem Beijar no meu cangote e me falar bobagem Eu tiro a sua roupa e te beijo todinha Você fica assanhada, me deu dar uma olhadinha Eu tiro a sua roupa e te vejo todinha Você fica assanhada, me tô dando uma olhadinha, hein Tu quer fulé, 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 mulher? É comigo, mulher Mais do que fulé, 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 fulé Mulher é comigo Tu quer fulé, fulé, fulé Mulher é comigo, mulher Mais do que fulé, fulé, fulé Mulher é comigo Sim Alô, viu o som do forró de Confinópolis de Minas, hein Que lá, braço, meu irmão Sim Cremosinho do forró É cremosinho do forró, hein É paixão demais, hein Eu quero mandar um abraço aqui pra banda O Xonatos do Oeste, hein Tá da Bahia Alô, meu amigo Marilson Matos, hein Vocalista da banda O Xonatos do Oeste, hein Segura aí Vai, vai, vai Hoje eu vou encher a cara Hoje eu vou encher a cara O pão quebrou em casa Hoje eu vou encher a cara Hoje eu vou encher a cara O pão quebrou em casa O pão quebrou lá em casa Pegou o computador Pegou o computador E entrou na internet Asculhão meu notebook No WhatsApp No WhatsApp No WhatsApp O pão quebrou em casa Dessa vez Dessa vez nós dois Sem parou em casa Dessa vez nós dois Sem parou em casa Hoje eu vou encher a cara O pão quebrou em casa Dessa vez Dessa vez nós dois Sem parou em casa Ave Maria, hein É hoje que eu vou dormir Na casinha do cachorro, hein Segura aí Alô, Emerson Forrocha Megá, hein Alô, meu parceiro, hein Ela já desconfiava E eu estava enganando Revirava as minhas coisas E a roupa tá cheirando Pegou o computador E entrou na internet Mas colhou meu notebook Meu WhatsApp, meu Facebook E descobriu as periguetes Hoje eu faço o tempo Hoje vou encher a cara O pão quebrou em casa O pão quebrou em casa Hoje eu vou parar No boteco do lã, hein Ei, lã Segura aí Vai, vai, vai É cremosinho do forró, hein No volume 2 Vai, vai, vai Cremozinho do forró Não é batom Mas tá na boca da galera Segura aí Eu tenho uma picape Que ela é toda turbinada Quando liga o som Chega e estremece o chão Eu rodo na cidade Curtindo o dia inteiro O sol é tão ativo Só toca com a razão Eu tenho uma picape Que ela é toda turbinada Quando liga o som Chega e estremece o chão Eu rodo na cidade Curtindo o dia inteiro O sol é tão ativo Só toca com a razão E joga a mão pra lá E joga a mão pra cá O sol é tão ativo E ninguém para de dançar E joga a mão pra lá E joga a mão pra cá O sol é tão ativo E ninguém para de dançar E joga a mão pra lá E joga a mão pra cá O sol é tão ativo E ninguém para de dançar E joga a mão pra lá E joga a mão pra cá O sol é tão ativo E ninguém para de dançar Eu tenho uma picape que ela é toda dominada Quando liga o som, chega e estremece o chão Eu rodo na cidade, curtindo o dia inteiro O som tão antigo, solta o capazão Eu tenho uma picape que ela é toda dominada Quando liga o som, chega e estremece o chão Eu rodo na cidade, curtindo o dia inteiro O som tão antigo, solta o capazão Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá O som da minha picape ninguém para de dançar CREMOZINHO DO FORROR CREMOZINHO DO FORROR 2021, hein? O volume 4! Vai, vai, vai! É mais ou menos assim! Dois pra lá, dois pra cá No beco sem saída, agora chegou o fim Se eu te contar a minha vida, se eu tirar a roupita pra mim Eu tô no beco sem saída, agora chegou o fim Se eu te contar a minha vida, se eu tirar a roupita pra mim Se eu tirar a roupita pra mim Se eu tirar a roupita pra mim Eu estou desempregado, meu aluguel atrasou Meu telefone tá cortado, minha conta encerrou O meu carro está quebrado, meu carro está quebrado Alô, Valdeceu, hein? Do bar sete irmãos Na comunidade das lives, hein? Vem, vem, vai, vai, vai! Tchau! 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 CREMOZINHO DO FORRÓ A BUSCETA EM TODA DIREÇÃO A SANHA TODOS HOMES ELA É UMA FIA GOSTÁ DE BAILO E FUNK E DE VOSÃO E TODO MUNDO FALA QUE ELA É DANADA MAS ELA NÃO DA BOLA PRA NINGUÉM NÃO TODO DIA ELA SAI PRA PACEAR NÃO SAI COM AS AMIGAS PRA NÃO SE MISTURAR NABU GOSTA MESMA DE BALADO DEPOIS QUE SE ENTREGOU FICOU SAFADO AGORA NÃO TEM JEITO DA BUSCETA COMEÇAR NA BUSCETA NADA NÃO QUER SABER DE NADA NÃO QUER SAI SOZINHO E Ô, na bu, na bu, você tá cheirosa Na bu, você tá cheirosa, cheirosa, cheirosa Na bu, você tá cheirosa Na bu, você tá cheirosa, cheirosa, cheirosa Na bu, você tá cheirosa Vai, 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 tchau, tchau Na buceia é danada Não quer saber de nada Só quer sair sozinha E toda arrumada Bonita e perfumada Só quer sair sozinha De blusa, de alcinha E um biquinho de fora Quando ela passa na rua Rapazinha da grita Oh na buceia é danada Na buceia é danada Sa gostosa é gostosa é gostosa Na buceia é danada Na buceia é danada Sa gostosa é gostosa é gostosa Na buceia é danada Gostou, vai, 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 tchau, tchau É mais ou menos assim Na buceta em toda direção A sanha todos os homens, ela é uma vinha Gosta de baile, funk, de porrozão E todo mundo fala que ela é danada Mas ela não dá bom pra ninguém, não Todo dia ela sai pra passear Não sai com as amigas pra não se misturar Na buceta mesmo é de balada Depois que se entregou, ficou safado Agora não tem jeito da buceta começar Na buceta é danada Não quer saber de nada Só quer sair sozinho E toda arrumada Bonita e perfumada Só quer sair sozinho E toda arrumada Bonita e perfumada E agora Quando ela passa na rua Rapazinha de grito, hein? Oh, na buceta charmosa Na buceta charmosa Charmosa, charmosa Na buceta charmosa Na buceta charmosa Ei, na bu Vai, vai, vai Tcham, tcham Tcham Cremozinho do forró, hein? Cremozinho do forró, hein? É mais ou menos assim Quero dar um abraço aqui Com o Alto Socorro Etax Três Irmãos De Bolfinópolis, hein? Tamo junto! Solidão Quem batia o peito Que está magoado A solidão Aproveita a oportunidade De um alguém Quando está apaixonado Esse alguém sou eu Bebendo por ela Na mesa de um bar Foi difícil encarar Como encarei De novo cara, cara A mulher que amei Olhei nos olhos dela Ela olhou os meios Meu coração bate Eu foge Mas o dela Também bate É paixão Cremozinho do forró Não é batom Mas está na boca da galera Eu sofri Quando eu vi a minha ex Em outros braços Meu coração era forte Fui golfrar Quando eu vi Sentados naquela praça Beijando outro homem O mundo pra mim Foi se acabando Foi difícil encarar Como encarei De novo cara, cara A mulher também Olhei nos olhos dela Ela olhou No meio Meu coração bateu forte Mas o dela também bateu Sim Cremozinho do forró Ao vivo Cremozinho do forró Não é batom Mas está na boca da galera Mas está lá E na boca da baba A coroa De novo cara De novo cara Usa Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti